Fica este retrato dos Massacotes, dos seus amigos e de Setúbal. Um grande bem-anja. Uma grande salva de palmas para os Massacotes. Muito obrigado. Som para a alva. Som. Ah, sim está bem. Já me está a ouvir. Bom, antes de mais dizer que foi um prazer estar convosco e agradecer a vossa presença. É para nós sempre um orgulho estar presente convosco, o público de Setúbal e não só. E espero que os Massacotes, enfim, estejam mais 10 e mais 20 anos. Já estão todos velhinhos, mas por qualquer das formas era bom que fosse assim. Portanto, nós só temos a agradecer ao público e é com o público que nós temos de viver e sermos apoiados. Muito obrigado a todos. Vamos terminar com um tema bastante conhecido da autoria, ou pelo menos a interpretação é de António Severino. É isso. O grande fadista setubalense, é pena não estar aqui connosco, que é o Abraço a Setúbal. Só vamos tocar esta porque, enfim, à meia-noite temos que terminar. Abraço a Setúbal. É para Setúbal que vai meu abraço, Para esta gente que não tem cargas, Homens humildes sem mostrar cansaço, Peixes que saltem, chapéu de águas largas. Se o bar é violente com a fé na alta, Espera o momento que venha a calma. Ouve-se cantar uma voz que ecoa, Na frente do mar, quando a pesca é boa. Há quem diga até, pregão e turístico, Que só em Setúbal o peixe é mais fresco. Há quem diga até, pregão e turístico, Que só em Setúbal o peixe é mais fresco. É para Setúbal que vai meu abraço, Para esta gente que não tem cargas, Homens humildes sem mostrar cansaço, Peixes que saltem, chapéu de águas largas. Com a canastra a cabeça, E pedindo segura ao céu, Que o peixe vá caindo, Nas águas do seu chapéu, Descarrega-nos de chuva, E essa a velha tradição, Peça a Deus que as traineiras, Nos possam sempre dar mal. Peça a Deus que as traineiras, Nos possam sempre dar mal. É para esse tubal que vai meu abraço, A essa gente que não tem cargas, Homens humildes sem mostrar cansaço, Peixes que saltem e chefeu de águas largas. É para estarache, Se não tiver mal. É por esse tubal que vai ver o abraço Perença gente que não tem carga Pobres humildes sem mostrar cansaço Peixe que salve e chapéu de águas largas Com a canastra a cabeça E pedindo sempre ao céu Que o peixe que vá caindo Nas aves do meu chapéu De cargas Pobres humildes sem mostrar cansaço Peixe que salve e chapéu de águas largas Foi um prazer estar convosco Muito obrigado Na bateria Vitor Vaz No viola abaixo Adelino Valério Na guitarra José Teles Para esse agente que não tem carga Pobres humildes sem mostrar cansaço Para esse agente que não tem carga Pobres humildes sem mostrar cansaço Pobres humildes sem mostrar cansaço E o nome artístico é o senhor Álvaro Andrade É por esse tubal que vai ver o abraço Para esta gente que não tem carga Para esta gente que não tem carga Pobres humildes sem mostrar cansaço Peixe que salve e chapéu de águas largas É por esse tubal que vai ver o abraço Para esta gente que não tem carga Pobres humildes sem mostrar cansaço Peixe que salve e chapéu de águas largas Pobres humildes sem mostrar cansaço 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 Obrigado.